Teve tainha e pinhão e muito sabor da região Fez pro alemão italiano, pro serrano e açoriano E quem é catarinense, vai com o Moisés pra mudança continuar Minha família quer de novo, o homem batalhador Pra seguir em frente e seguir mudando, é com o Moisés que eu vou Moisés derracha e não se entrega, tô com ele sim senhor Pra seguir mudando, Santa Catarina já tem seu governador Minha família quer de novo, o homem batalhador Pra seguir em frente e seguir mudando, é com o Moisés que eu vou A gente quer ele de novo, não quero, quero não senhor Pra seguir mudando, Santa Catarina quer Moisés governador Pra seguir mudando, é com o Moisés que eu vou